E aí, quando me falaram que ia apresentar o Jornal Nacional, quase caiu para trás. Eu falei, vocês têm certeza? Eu, euzinha, sou eu mesma. E a primeira vez que eu sentei naquela bancada, eu senti o peso. Eu quero dizer para vocês que foram perguntas difíceis de responder. Não foi fácil essa uma hora que eu fiquei aqui, não. Foram difíceis de responder e foram boas, inteligentes, profundas. Aumenta a minha esperança, a minha expectativa em relação à juventude brasileira. Da mesma maneira que o meu corpo não tem que ser invadido por um espírito, a gente não pode transformar a nossa cultura num elemento viral para invadir a cultura do mundo. Às vezes a gente está tão acostumado com esse preadorismo impulposo, que a gente acaba apoiando um grande artista, mas esquece de apoiar o colega do lado, tá ligado? Existem coisas que todos podemos fazer sem ter custo para ninguém. Não discrimine, não seja preconceituoso, domine todas as fobias, seja alguém humanizado. Não discrimine, não seja preconceituoso, domine todas as fobias. Não discrimine, não seja preconceituoso, domine todas as fobias. da PUC do Rio Grande do Sul. O Sem Estúdio é um programa de entrevista coletivo ao vivo, feito por estudantes de jornalismo, e depois de passarmos pelo jornalismo em tempos de pandemia, direitos humanos e cidadania, agora vamos abordar a violência. Vale lembrar que a participação do público é muito bem-vinda, então você pode enviar perguntas através dos comentários da live. Eu sou a Maria Eduarda Brito e estão comigo para essa entrevista os meus colegas de segundo, quarto e quinto semestre, Eduardo Chaves, Jennifer Teixeira e Lucas Rosa. No apoio pelas redes sociais estão Juliana Alfield, Elian Salazar e Márcia Cordioli. Boa noite, o nosso convidado de hoje é Denis Pacheco. Boa noite para vocês, boa noite para todo mundo que está nos assistindo. É uma alegria poder contribuir no programa de vocês. Vamos conhecer um pouquinho do Denis agora. Denis Pacheco nasceu em São Paulo. É graduado em Ciências e Humanidades e Mestrantes Sociais e Humanas na Universidade Federal do ABC, localizada no Estado Paulista. Faz parte do grupo de pesquisa da Universidade em Segurança, Violência e Justiça desde 2015. Denis fundou o coletivo Negro Vozes, destinado a debates, estudos e ações que visam a promoção da igualdade racial. Atualmente, ele é pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, onde atua há três anos. Também é coordenador de traduções na Organização Internacional Progressista. Denis, muito obrigado novamente pela presença. É uma honra ter você aqui conosco nesse debate. E para começar, Denis, O 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum em 2020, apontou que 6.416 pessoas foram mortas pelas polícias civil e militar, seja por agentes em folga ou em serviço. Bateu o recorde em um cenário de violência policial que vem crescendo ano a ano. A que motivos se deve esse aumento? Que motivos? E por que os números não param de crescer? Bom, a gente tem um contexto no Brasil que já se estende há muito tempo de negação dos direitos fundamentais. E aí, acho que é sempre importante ressaltar que dentro das três categorias principais de direito que a gente concebe dentro da ciência política, das ciências sociais, que são os direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, o que vem primeiro é o direito civil, porque são justamente os direitos à vida e à não discriminação, à livre circulação, direito à livre associação, e são os direitos que a gente tem historicamente negados para a maioria da população brasileira. O que a gente percebe é que já de muito tempo a gente tem um perfil de polícias que não são adequadamente controladas, que têm alvos específicos, que a gente chama de clientela da polícia, então aquele perfil que a gente sempre ressalta jovens negros, baixa escolaridade, residentes em periferias, e que se identificam de qualquer forma, quando a gente fala de pessoas que não são jovens negros, que se identificam de qualquer forma com o universo periférico, popular, são os principais alvos. E aí a gente tem essa crescente da letalidade policial justamente porque, mediante esse modelo de resolução de conflitos, que privilegia historicamente no Brasil a violência como linguagem de resolução de conflitos, evidentemente com o aumento de conflitos, com o aumento da desigualdade, a gente vai ver também um aumento da letalidade policial como forma de resolver conflitos no país. E é nítido também que todos esses dados vêm crescendo durante a pandemia, de acordo com tudo que está acontecendo, mas também teve um crescimento de denúncias pelas redes e uma luta pela defesa contra essa agressão policial. Um acontecimento próximo, por exemplo, foi Jacarezinho, em maio desse ano, que teve uma grande repercussão. Então, como tu percebe que está o índice desses casos nesse segundo semestre, contando com essas denúncias pelas redes, e se mudou do primeiro semestre desses últimos casos para cá, hoje em dia? O segundo semestre você diz desse ano? Esse ano. Eu não acessei os dados ainda. Esse é um problema de trabalhar com estatísticas oficiais que a gente não consegue fazer um acompanhamento em tempo real da realidade. Sempre olha para a estatística um ano depois, seis meses depois. Então, a gente ainda não sabe dizer o que mudou de 2020 para 2021, o dado mais recente que a gente tem do ano passado. quando muito, alguns dados locais para esse ano. Mas o que a gente percebeu de transformação durante a pandemia, então, olhando para os dados de 2019 e para os dados de 2020, foi uma redução dos crimes patrimoniais, justamente por conta da redução da circulação de pessoas e tudo mais, que não acarretou uma redução de mesmo montante na letalidade policial. Então, justamente, o que a gente sempre fala aqui, não necessariamente existe uma relação entre letalidade policial e os crimes, sejam eles patrimoniais, sejam eles crimes violentos, letais, intencionais. É justamente isso, sobre questionar a narrativa policial do confronto, a narrativa policial do desacato, porque a gente percebe que não existe uma relação direta, que a maioria dos casos de letalidade policial poderia ser evitado, de fato. Esses dados que tu comentou de violência policial, esses dados de violência policial, eles são computados desde 2013, né? E pegando o gancho da dificuldade que tu comentou que os dados oficiais têm, justamente por vocês trabalharem com eles, eu gostaria de saber quais outros empecilhos que vocês encontram nessa busca por dados, nesse radar que vocês falam sobre a violência. Nossa, são inúmeros, assim. O anuário a gente faz uma vez por ano, claro, e ele é fruto de um esforço, assim, de muitos meses. Eu fico até confuso, né? Quando o anuário acaba, eu não sei mais dizer em que momento a gente começou a fazer, mas geralmente ele sai entre agosto, setembro, e a gente começa a trabalhar nele em fevereiro, março, assim. E eu sempre digo, né, que a própria existência do anuário e o quanto ele é fundamental que nós façamos o anuário, né, para trazer esses dados para a sociedade, isso já é uma afronta à nossa cidadania, né? Justamente porque o esforço que a gente precisa fazer para trazer o anuário à vida, ele é diretamente proporcional à falta de transparência em relação aos dados da segurança pública, né? E aí acho que sempre cabe ressaltar que esse campo, né, o campo da segurança pública é o setor de política pública mais fechado no Brasil, mais opaco, menos transparente. Então, o problema começa na necessidade de a gente fazer esses pedidos de acesso à informação para poder acessar informações que deveriam ser públicas, que deveriam ser centralizadas, que deveriam ser padronizadas, e que não o são, né? Nada disso é da forma como deveria ser. Mas aí a gente tem problemas em relação à qualidade do dado, em relação à despadronização do dado, Então, tem um estado que tem dificuldade de preencher, pelo menos alega a dificuldade, né, no preenchimento do campo raça-cor. Então, nem para todos os estados a gente sabe dizer qual o percentual de vítimas negras a curácia, né? Então, a capacidade de dizer, dentro do total de vítimas, qual o percentual de vítimas, qual a raça-cor, né, das vítimas. Isso tende a variar, então tem estado que tem uma cobertura maior, tem estado que tem uma cobertura menor, e isso impacta diretamente a nossa capacidade de fazer política pública, né? Se a gente não sabe quem está morrendo, qual a situação socioeconômica onde essas pessoas moram, a gente não tem como transformar a realidade delas, né? A gente fica trabalhando no escuro, e tateando com soluções que se propõem universalistas, mas que, de fato, acabam não resolvendo o problema da desigualdade, o problema da vulnerabilidade e a violência letal no Brasil. Essa desfadronização de dados, né, de estado para estado, que tipo de consequências ela pode acarretar, que tipo de problemas ela pode acarretar? Bom, primeiro, assim, acho que a desfadronização começa no campo, né? Então tem estado que tem um campo para determinada questão, e tem estado que não tem. Então, tratando da questão da raça-cor, a gente já tem uma situação que está melhorando com o tempo, assim, mas olhando para os dados de violência contra a LGBT, por exemplo, é um problema que já começa fora da segurança pública, porque, no senso, a gente nunca teve uma pergunta sobre população LGBT, então a gente não tem a menor ideia de quem é a população LGBT, de onde mora, quais são as demandas, né, qual a situação socioeconômica da maior parte da situação, a gente não sabe dizer nem quantos são. Então, isso acaba dificultando muito, né, a possibilidade de implementar política pública. Mas na segurança pública, a gente tem um preenchimento ainda pior, assim, então a falta de padronização começa por essa questão do estado não ter nenhum campo, assim, para preencher sobre identidade sexual e orientação de gênero das vítimas que procuram as delegacias. E aí, quando tem, às vezes tem problemas, né, então, vou dar um exemplo da saúde, né, fora da segurança pública. Mas, na saúde, a gente tem um formulário do SINAM, né, o Sistema de Notificação de Agravo, esqueci o meu nome, agravo compulsório. Enfim, é um sistema que trata de dados sobre pessoas que procuraram o sistema de saúde porque sofreram algum tipo qualquer de agressão que seja. e primeiro ele pergunta, primeiro a pessoa pergunta, né, para a vítima qual que é o sexo dela, e aí tem a opção masculino, feminino e outros. E aí, dentro da opção outros, a gente tem a contabilização da orientação de gênero, né, e se a pessoa não é cis, aí ela tem uma orientação de gênero, sabe, uma coisa completamente heteronormativa que, na verdade, não faz sentido, né, na verdade, está excluindo essas pessoas e gerando um problema naquele dado. Então, mesmo quando a gente tem sistematização, tem problemas, né, relativos a essas questões de padronização e tudo mais. Mas, quando você não tem um dado padronizado, basicamente, você não consegue comparar, né, o resultado de um estado com o resultado do outro, porque um está falando de maçã, o outro está falando de pera, enfim, não tem comparabilidade nenhuma. Sim. Nessa nova temporada, nós estamos com uma novidade que nós fomos na PUC, no campus da PUC, lá da nossa universidade, onde fica o Jota, e nós temos algumas perguntas de estudantes e de funcionários que estão lá no campus. Eu vou passar uma agora que é exatamente sobre essa diferença dos estados. Eu gostaria de saber como é que tu percebe a diferença da violência policial nos diferentes estados brasileiros. da Eduarda B, estudante de jornalismo. Nossa, essa pergunta é muito fundamental, assim. A gente percebe grandes diferenças por quatro, né? Então, a gente percebe que tem uma diferença muito significativa no uso da força pelas polícias em relação ao contingente populacional e um outro indicador que é em relação ao total de mortes violentas intencionais, né? Então, do número de mortes violentas causadas intencionalmente, qual que é o percentual de participação das polícias? E a gente tem números que são ainda mais gritantes, né? A média no Brasil para o ano de 2020 era de quase 13 e no Amapá é de 31, Goiás 29, Rio de Janeiro 25 e a gente olha de novo para o Distrito Federal dois e meio, né? Então, quer dizer, 31% das pessoas mortas violentamente com a intenção de matar no Amapá foram mortas pela polícia enquanto no Distrito Federal foram duas pessoas e meia. Acho que isso diz muito, né? O dado por si só já informa a gente sobre as desigualdades no que diz respeito ao uso da força por parte das polícias nos estados diferentes. E, Denis, quais são as maiores dificuldades para a obtenção destes dados? As maiores dificuldades são, assim, a maior dificuldade é a má vontade das secretarias, né? De comer esse dado e, ao mesmo tempo que existe, sim, uma má vontade de parte dos governos, né? Existe também dificuldade, uma dificuldade estrutural, tem dificuldades conjunturais, então, como a gente teve o período de isolamento, né? Especialmente no ano passado, com o estado de calamidade, assim, então, os estados tiveram muito problema de alocação de contingente para, porque, assim, tem tarefas, tem um conjunto muito grande, né? De tarefas que espera-se que o sistema de segurança pública consiga desenvolver. Então, quando a gente teve a pandemia, teve esse momento em que se tornou menos prioritário alocar pessoal para a transparência, né? para geração, sistematização, publicização de dados, para responder os pedidos de acesso à informação no ESIC, então, essas dificuldades são conjunturais, né? Mas a gente tem também dificuldades estruturais, então, alguns estados acabam privatizando seus setores de estatística e aí tem que pedir o dado para a empresa, isso gera uma burocracia que acaba fazendo com que a resposta demore, não necessariamente essas empresas têm as respostas, às vezes elas pioram a qualidade de dados, às vezes melhoram, então, acho que as principais dificuldades são dificuldades em relação a pessoal, né? Priorização da transparência e tem a ver com vontade política de tornar a situação da violência no Brasil pública e questões conjunturais como acontece com a pandemia, como acontece quando tem cortes de verba, enfim. Justamente sobre isso, nós recebemos uma pergunta do público da Ana Carolina Stobbe, ela diz assim, Denis, a lei de acesso à informação já foi usada por você em alguma pesquisa? Teve alguma dificuldade na obtenção desses dados? Você acabou de responder, né? E eu complemento, então, perguntando como é que seria esse combate, essa falta de informação ou esse... Não, não é bem combate, tentativa de combate já que se trata do governo, essa falta de disponibilização de dados? Bom, eu, nesse quesito, acho que o ponto é passar a bola para vocês, que são jornalistas e estão informando a opinião pública, né? na medida em que eu entendo que a capacidade da dona de casa, né? Figura, assim, essa pessoa leiga que está ali vivendo o seu cotidiano, que não teve necessariamente acesso a uma educação formal, que não sabe o que é um dado e que não consegue reconhecer a importância do dado, né? Porque ela tem problemas tão maiores ali no cotidiano dela, então, eu acho que o ponto é fazer com que as pessoas entendam a importância da transparência, né? Tentar traçar esse elo, esse vínculo, essa relação entre a disponibilidade do dado, a transparência da atividade do Estado e os problemas que ela enfrenta ali na outra ponta, né? Então, como a gente fala que não existe transparência, não existe publicização, produção de dados, tudo isso aqui, não existe política pública, mas tentar explicar tanto a relação entre a falta de dados e a falta da política pública com o que é uma política pública, né? Aí, eu acho que a gente, pelo menos eu que sou pesquisador, não tenho capacidade para fazer isso, vocês podem ver, eu sou meio prolítico, assim, eu falo, 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 não necessariamente vou para algum lugar, então, vocês que são profissionais da comunicação, a gente acaba dependendo muito de vocês, né? Enquanto sociedade, para tornar essas questões visíveis para a população. Claro. Ele, você citou que tem diferenças nos estados, nos setores de estatísticas, mas também a gente percebe diferenças na forma de trabalho das polícias, das forças policiais de estado para estado. Eu queria saber qual o impacto dessa desorganização, assim como na questão dos dados, mas na questão do combate mesmo e que acaba também influenciando na violência policial. Olha, eu não sei se é bem uma questão relativa à desorganização. Eu entendo que a atividade policial, ela depende de uma série de fatores, então depende da perspectiva do governo, né? Então, é diferente você ter, olhando até mesmo para dentro do mesmo governo, a gente tem duas fases, né? Do governo do governo, antes e depois do George Floyd, assim, foi um governador que foi eleito com o discurso de polícia, né? De policiamento na rua e de incentivo à letalidade policial, inclusive, que mudou de discurso, não diria radicalmente, mas mudou significativamente o discurso dele ao longo do mandato justamente em resposta tanto à polarização, né? Dele mesmo em relação ao Bolsonaro, então ele começa o mandato com uma certa aproximação, né? Então, coisa do Bolsodoro e depois precisa criar um distanciamento por conta da disputa federativa com relação à vacina, com relação a uma série de políticas públicas e isso acaba fazendo com que a gente tenha, dentro do mesmo Estado, né? momentos muito diferentes em relação à atividade policial, o que se espera da atividade policial, não sei se vocês acompanharam, desculpa, né? Peço desculpas toda vez que eu falo com relação ao meu Estado, né? Para pessoas, interlocutores de outros Estados, porque eu sei que a gente aqui em São Paulo é muito briguista, né? Tem essa coisa de falar de São Paulo, São Paulo, São Paulo, Rio, São Paulo, mas é porque é o meu campo de estudo, assim, onde eu conheço melhor essas questões, mas a gente tem transformações significativas até dentro do próprio, do mesmo governo, assim, então, isso mostra, né? E a gente teve a redução de 100% das mortes causadas pela Rota, né? Que é a polícia mais letal de São Paulo, assim, depois da instalação das bodycams e estamos tentando descobrir ainda, né? O que causou isso, porque o que a literatura internacional indica, nos outros lugares onde as bodycams foram implementadas aqui, só a bodycam consegue ter uma redução tão drástica, né? Tem resultados bastante limitados, mas, enfim, acho que a questão da atividade policial é o controle, né? quando a gente tem um controle da atividade policial e uma vontade política, uma perspectiva política distinta do que era no governo do Wilson Witzel, por exemplo, Atira na cabecinha, mira na cabecinha e pronto, assim, de atirar de plataforma, de helicóptero, e aí agora a gente tem o momento pós-ADPF do STF, né? Então, uma redução significativa de um ano para o outro também na letalidade policial. Todos esses fatores influenciam, e o que eu sempre costumo dizer é que as soluções para o problema da letalidade policial, elas não são caras, não são complexas, assim, são soluções administrativas que envolvem questões como, por exemplo, tirar a punição, né, para o policial que mata, que dificilmente é processado, mas quando é processado ele tem uma punição individual, né? então tentar transferir essa punição para uma cadeia de comando, quer dizer, aquele policial não agiu sozinho, né? Existe toda uma cadeia de comando, e aí dentro das polícias militares isso me parece muito mais fundamental, e aí eu acho que o foco nas polícias militares é essencial também, porque a gente sabe que as polícias militares matam muito mais do que as polícias civis, e é essa questão da cadeia de comando, né? Como a polícia militar tem essa característica da hierarquia muito fundamental, muito central, focar na cadeia de comando, tende a trazer um controle maior sobre a atividade policial, e aí por último acho que a polícia civil e o ministério público, né? A polícia civil investiga, o ministério público toma a decisão de arquivar ou denunciar o caso de letalidade policial para o sistema de justiça, para o judiciário, e são duas instituições que historicamente tem, né? No popular passado o pano e naturalizado as narrativas de letalidade policial no Brasil, mas em alguns estados especificamente muito mais. Denis, tu falou sobre vários fatores que contribuem para essa violência policial, né? Eu queria te perguntar sobre outro, que é a pandemia, que mesmo com a pandemia e com menos circulação nas ruas, ainda assim tem muita violência policial. que correlação pode existir entre esse assunto e a pandemia? Então, Lucas, correlação nenhuma, né? E acho que esse é o ponto, assim, porque se o discurso da letalidade policial é que a pessoa reagiu, estava cometendo um crime, reagiu, por isso existe uma certa, essa narrativa da proporcionalidade do uso da força, quando a polícia faz uso da força letal, ele quer por estar olhando os dados da pandemia, né? A gente tem a redução da circulação, redução das taxas de crimes e nenhuma redução da letalidade policial, especialmente em alguns estados. Então, acho que é isso, assim, não existe correlação nenhuma e tenho reiterado muito fortemente nas entrevistas que eu tenho dado que a gente tem que parar de falar em resistência, em confronto, porque esse é um discurso ideologizado, que não desrespeita necessariamente a realidade, uma boa parte das mortes causadas pela polícia não teve confronto, de fato, embora a narrativa seja sempre essa, e passar a olhar criticamente, a narrativa policial mesmo, a narrativa que a gente constrói sobre os eventos que envolvem mortes causadas por policiais. Denis, acredita que o apoio político aumenta ainda mais os números dessa violência policial, considerando, assim, políticos que falam bandido bom é bandido morto e outras diversas barbárias, né, que a gente tem que considerar. Isso influencia diretamente? Definitivamente, mas para além disso, para além da questão discursiva, a gente tem que lembrar que quem comanda as polícias de fato é o executivo estadual, o governador é sempre o comandante em chefe das polícias, então, as escolhas do governador em relação a quem vai chefiar as polícias, em relação a determinações administrativas, em relação às políticas públicas, as escolhas dos governadores, elas são muito cruciais para o tipo de atividade policial que a gente vai ter desenvolvido. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma questão que é o que a literatura parece indicar, é que o próprio modelo de policiamento ele está voltado para a repressão e aí a gente fez uma pesquisa com a opinião dos policiais em 2014 ou 15, não lembro mais o ano, e boa parte deles, na verdade a maioria entendia que a gente tem um modelo de policiamento que é equivocado, que foca excessivamente em apreensão de droga, em abordagem policial e, evidentemente, que se a gente tem esse histórico que não é um histórico da polícia, é um histórico social de considerar pessoas negras perigosas, indesejadas, etc., evidentemente a gente vai ter maior abordagem dessas populações. Então, ter um modelo que está focado em abordagem com essa construção histórica colonialista que a gente tem no Brasil evidentemente vai fazer com que a gente tenha maior uso da força, maior preconceito, um racismo ainda mais incentivado no modelo de policiamento. E aí a gente percebe que focar em apreensão de drogas significa focar em quem a gente entende que é traficante, quem que a gente entende que é traficante, não vamos ter grandes operações nas universidades, vamos ter grandes operações de apreensão de drogas nas favelas, no cotidiano, nesse jovem negro que não consegue sair de casa em paz, e eu me incluo nessa, comecei a pesquisar segurança pública justamente por isso, porque dava aula de inglês à noite e estava sendo abordado uma vez a cada 15 dias, assim, até trazendo uma discussão sobre isso em relação ao direito à cidade, direito de circular, direito de existir, direito de estar vivo, de ir ali no mercado sem ser abordado e que não nos é garantido. Eu acho que sobre isso. E como desmontar a figura, essa figura que tu acabou de escrever, que está no nosso imaginário social? Nossa, essa pergunta. Essa pergunta é muito difícil. Eu acho que é um processo, é um acontecimento e eu acho que depende de diversos setores, assim, diversos atores e a imprensa é um dos atores fundamentais, né? Estou sempre batendo na tecla da comunicação, mas é porque de fato eu enxergo dessa forma. é muito diferente você postar, você ter uma manchete de uma maneira ou de outra influencia muito a percepção pública sobre o que aconteceu naquele caso. E aí ter uma mudança na cobertura, ter uma mudança na própria identidade das pessoas que estão ali à frente dessas reportagens, ter uma mudança na perspectiva, né? De quem são as personagens que vocês vão buscar, de como vocês vão construir a pauta de quem são os especialistas que vocês vão ouvir, tudo isso impacta muito na percepção que a opinião pública vai ter do que aconteceu e consequentemente da percepção que a opinião pública, né? Que a pessoa comum vai ter sobre os seus pares no cotidiano, assim. Eu acho que a gente teve um período muito longo de demonização da população negra, de desumanização da população negra e que isso provavelmente vá demorar, né? Pra ser desfeito. Mas o que eu sempre digo também é que não dá pra ter paciência, eu tenho pressa, não quero ficar nesse discurso de aí a gente vai fazendo transformações incrementais pequenas e aí talvez os netos dos nossos filhos, né? Eu quero meu direito pra ontem, assim, e eu dependo do trabalho de vocês também, assim como dependo do trabalho de professores, como dependo do meu próprio trabalho, né? Acho que é uma construção coletiva e cada um de nós tem um papel fundamental nessa empreitada antirracista, que deve ser uma empreitada de todos nós. Com certeza, e nós aqui, pelo menos nós que estamos aqui apresentando, estamos estudando pra isso, né? relembrando agora que esse é o primeiro episódio da quarta temporada do Sem Estúdio, que é sobre violência, hoje nós estamos conversando sobre violência policial com o Denis Pacheco. Eu gostaria de passar um relato, nós temos o relato da Edna Carla, ela tem 50 anos e é a cuidadora de idosos e militante de direitos humanos. Ela traz o relato dela em relação ao tema violência policial, o tema do programa de hoje, e algumas reflexões pra serem respondidas também por ti. vou transmitir. Bom, meu nome é Edna Carla, hoje estou fazendo 50 anos e sou mãe do Alice, sou Zé Cavalcante, morto na Chacim do Curió em 2015. Ele tinha apenas 17 anos e, infelizmente, o Estado tem duas polícias. Eu não vou dizer que temos duas polícias, que nós nem temos a boa e nem temos a ruim. A ruim vem pra gente por maldade mesmo, e a boa não vem pra gente porque o sistema não permite. Então, nós não temos nenhuma polícia. existe duas polícias, a polícia que mata, que está nas periferias, e a polícia é boa, que guarda, que protege que estão nos bairros ricos. Então, por conta disso, foram 11 pessoas mortas na Chacina do Curió, sexo sobrevivente, mas muitos deles mais sequelados, são muitos sequelados mesmo, né? Só eles terem participado, terem visto o que aconteceu não deve ser bom. Não deve ser nada bem pra essas pessoas. E, por conta disso, foi levantado o movimento mais do Curió, e depois foi levantado mais da periferia também por vítima por violência policial do Estado de Ceará, que agora não é só dentro de Fortaleza, mas é estadual o movimento mais da periferia. E isso não é nada bom, mas nós temos sim que falar, que reivindicar, que cobrar, porque nós pagamos essa polícia. E não é assim que ela tem que tratar nossos filhos. Ela tem que tratar, nós temos que ter o mesmo trato que os ricos têm. Gostaria de saber, o porquê, o porquê existe duas polícias, o porquê existe pessoas que são matadas, porquê existe pessoas que estão sempre na mira da polícia, porquê existe pessoas que não são protegidas, porquê existe pessoas que não têm valor? Será que existe vida mais que não tem valor? e fica o relato de Ed, né? Como você poderia responder a ela? Acho que eu não vi a pergunta da Maria até o final, mas acho que a pergunta é como eu poderia responder. isso é fato, né? A gente tem sim duas polícias, a forma como as polícias atuam em territórios distintos é muito distinta, a forma como elas atuam com pessoas que estão vestidas de formas distintas, com pessoas que andam de formas distintas, enfim, toda essa coisa que eu falei, né? da cultura popular periférica como alvo da polícia, como alvo da ação, especialmente alvo da ação violenta das polícias, é um dado histórico, né? A gente tem historicamente a consolidação desse modelo de polícia que protege patrimônio e desprotege determinadas vidas. E o que eu acho que é importante ressaltar é que a polícia é um uma parte, né? Uma parte integrante da nossa sociedade. Aí, quando a gente tem esse processo colonial de estabelecimento, né? De identidade, de quem, de quais vidas são valorizadas, de quais vidas são desejáveis. E aí, eu sempre trago a questão da imigração no Brasil, né? Porque a gente tem essa essa fantasia de democracia racial, de que o processo de miscigenação no Brasil foi um processo harmônico, de que a miscigenação é, enfim, um dado positivo da nossa história, né? De que ela é uma característica positiva do nosso país. Eu acho interessante sempre questionar isso, né? O que a gente tem de imigração no século XIX, por exemplo, é justamente porque a gente tem a abolição da escravidão e é um momento de passar, né? De transição do modelo de produção que vai passar de um modelo de produção que é escravocrata para um modelo de produção que é assalariado. E aí, já que, enfim, né? Já que essa população negra que a gente sempre entendeu como um problema, mas que tinha essa utilidade, né? Enquanto propriedade, a gente não tem uma integração de fato dessa população, muito pelo contrário, a gente tem uma tentativa de substituí-la por mão de obra europeia, mão de obra branca, uma tentativa de embranquecer o Brasil como um caminho para desenvolver o Brasil justamente porque existia esse entendimento e eu percebo que não é um entendimento que morreu, né? Justamente pela fala da Edna. Existe ainda esse entendimento de que o problema do Brasil é o negro, de que o problema do Brasil é a população pobre, a população periférica. E aí, eu acho que olhar para a imigração, olhar para os nossos processos históricos ajuda a explicar por que que algumas vidas valem e outras vidas não servem nem para serem choradas, né? São mortes que não... São entendidas como mortes que não merecem luto, essa coisa do bandido bom é bandido morto, a gente sabe muito bem quem está sendo considerado bandido e quem que não está, quem vai ser processado pelo Estado, quem vai ser executado pelas polícias e quem não vai. Então, de fato, a gente tem essa construção, acredito que seja uma construção histórica e as respostas estão na nossa história, assim, do porquê que as coisas são desse jeito e acho que tornar essa história visível, né? Trazer uma nova narrativa para essa ideia de harmonia, de festividade do Brasil, né? Acho que trazer à tona o fato de nós sermos, sim, uma sociedade preconceituosa, uma sociedade racista, uma sociedade que eu dei a pobre, trazermos essas questões, trazermos para o público essas questões do como nós somos, sim, uma cultura violenta e da importância, né, dos direitos humanos e do respeito à dignidade humana, eu acho que é o caminho de enfrentamento para essas questões, pelo menos o primeiro passo. Essa seria a construção de uma polícia antirracista, na tua opinião? Olha, isso tem controvérsias, né? Existem grupos que acreditam que as polícias necessariamente serão racistas, né? Porque essa seria a função delas, né? A função de controle social dos grupos indesejados, no caso, grupos negros, grupos pobres, e existem grupos que compreendem a polícia como uma parte integrante necessária dessa sociedade, né? Justamente porque tem problemas em que a gente precisa dessa potencialidade do uso da força, né? E aí, essa noção de que a polícia pode ser, de que existe essa possibilidade, né? De polícia profissional, de polícia como um grupo de pessoas que é capacitada para ir dar por determinados problemas que outros grupos não são. e o que eu acho que vale enfatizar, né? Sobre a possibilidade de polícias antirracistas é que perpassa necessariamente essa noção de uma polícia profissionalizada que está justamente na via oposta dessa polícia que mata, dessa polícia que não sabe e que não precisa medir o uso da força, né? A medida do uso da força é justamente o que torna a polícia profissional, porque dar uma arma na mão de alguém ensinar a atirar para matar enfim, a gente não precisaria de polícia, né? A gente podia ter uma sociedade de justiceiros e eu acho que a transformação social perpassa pela possibilidade de termos polícias antirracistas e isso perpassa a necessidade de valorizar um tipo de atividade policial que não é valorizado no Brasil que é essa atividade do cotidiano do arroz com feijão do atender ocorrência de briga de vizinho de não escalonar a violência de tentar resolver as coisas sempre na medida do possível com o uso mínimo da força, né? Com o uso proporcional da força que é o contrário do que a gente vê sendo incentivado pelos discursos políticos especialmente nessa guinada radicalista que a gente vem vendo no Brasil ultimamente. Ultimamente eu acho que o discurso que tem mais sido estimulado é de fato do confronto, né? Essa questão de que é um confronto. Eu queria te perguntar relacionado a como tu enxerga nós jornalistas que muitas vezes estamos de certa forma longe da periferia e não tão perto quanto deveríamos estar. Então tu acha que a gente devia se aproximar mais desse público para combater esse problema? Sem dúvida mas eu tenho uma desconfiança em relação porque para mim o discurso de que o jornalista está longe da periferia é como o discurso de que o Estado está longe da periferia. Na verdade estamos todos muito próximos da periferia justamente porque tem uma interdependência desse sistema e a periferia não está parada na periferia é muito pelo contrário a periferia quando você não é uma pessoa de periferia quando você é uma pessoa de classe média de classe alta a periferia está trabalhando para te garantir os seus serviços a periferia está servindo café está servindo seu almoço está dirigindo seu Uber enfim a periferia está em todos os lugares e os jornalistas vão muito para a periferia o que eu acho que precisa mudar é a forma de perceber a periferia a lente através das quais a gente vai olhar para a periferia e as representações que a gente vai fazer dessa população periférica e dessa cultura desses modos de vida periféricos das condições socioeconômicas também dos problemas das periferias quando a gente for comunicá-los para a sociedade como um todo acho que precisa mudar não é a presença dos jornalistas na periferia porque eu não enxergo uma ausência dos jornalistas nesses espaços mas uma mudança da forma como vocês interagem com esses espaços e essas populações e voltando ali na questão do uso da força esse uso da força como que eles dizem muitas vezes a pessoa reagiu e a gente sabe que em muitos casos realmente não reagiram a polícia sai atirando a queima-roupa sai matando realmente casos de vidas negras que já foram desvaídas de crianças dentro da periferia o próprio caso do George Floyd que em nenhum momento reagiu se a gente for ver como tu acredita que isso é uma subcultura já existente dentro da polícia que ultrapassa os protocolos então é passado dos mais velhos para os mais novos ao invés de um protocolo então eles seguem continuam seguindo essa linha de pensamento como tu acredita que isso poderia ser mudado bom com controle da atividade policial o que a gente observa mesmo e aí a diretora do fórum Samira Bueno ela tem a tese de doutorado dela sobre policiais matadores ela foi no Romão Gomes que é um policial onde um presídio onde ficam presos policiais militares daqui de São Paulo entrevistou policiais matadores assim a gente matou muita gente mesmo e o que tanto ela como outros pesquisadores e eu incluso que estudam violência policial tendemos a perceber é que existe um desacoplamento entre o que é o discurso oficial que é o protocolo o que é a técnica e o que são as diretrizes profissionais assim do fazer polícia e o que acontece de fato no dia a dia inclusive uma separação entre o que acontece o que é ensinado nas academias sempre surge essa pergunta mas é uma questão de treinamento ou não e não assim que é ensinado nas academias não é o que a gente vê acontecendo muitas das vezes nas ruas a gente tem essa coisa que a gente chama do tirocínio né que é como se fosse um um conjunto de saberes informais assim que passa de policial para policial de saberes do cotidiano que aquela coisa de policial está sempre em dupla né então chega um policial novo recém-formado vou trabalhar com um policial mais das antigas e aí esse policial das antigas vem em uma transmissão que perpassa o tempo né e aí chega para trabalhar esse policial das antigas olha esquece você aprendeu na academia vem comigo que eu vou te ensinar o que é polícia de ser polícia de verdade e aí é nesse momento que a gente tem essa transmissão de saberes que leva para essas polícias letais né para esses modos de fazer polícia que são que não estão em consonância com os princípios democráticos assim e eu acho que a resposta está no controle da atividade policial então está na gente saber quantas abordagens foram feitas está em saber quantas quantos disparos cada policial fez está em investigar casos de abuso de autoridade casos de letalidade policial está em investimento em inteligência para saber quem são os policiais que estão envolvidos em atividades ilícitas quem faz parte de grupo de extremo etc o que por muitas vezes não é segredo dentro dos próprios batalhões mas existem existe toda uma arquitetura institucional especialmente dentro da polícia militar né que tem esse código mais militarizado um código de silêncio um código de respeito à hierarquia e um histórico mesmo de conservação das coisas como elas estão assim e acho que a gente precisa transformar essas questões né então tem um investimento em controle mesmo da atividade policial que se a gente esperar as polícias mudarem sozinhas acredito que não vai acontecer qual é o momento em que o uso da força vinda dos policiais passa de um limite assim legal e autorizado porque se eu tiver errada me corrija por favor mas de acordo com a lei a possibilidade há uma possibilidade de usar a força e que ela é a única do estado né então até que ponto passa do limite e até que ponto não a gente tem alguns protocolos tem um que é o método de Giraldi que é um protocolo muito referenciado muito reconhecido nacionalmente de uso da força para evitar uso da força letal né então existe sim essa prerrogativa dos policiais né enquanto representantes do estado de usar a força letal se for preciso mas esse se for preciso é justamente a a observação que é central né o que é se for preciso é proporcionalidade do uso da força então você vai fazer de tudo né todo o treinamento que os policiais precisam pelo qual eles precisam passar ao longo da formação deles é para aprender a evitar o uso da força letal né a encontrar alternativas seja de negociação seja de uso da força não letal para que as pessoas não sejam mortas justamente porque tem esse condicionante né para o uso da força policial que é o da proporcionalidade assim Denis sobre essas pessoas que são mortas né é inegável não falar sobre o caso do George Floyd né que gerou uma série de protestos pelo mundo eu queria te perguntar o quão impactante esses protestos podem ser no combate a esse tipo de violência olha a gente teve mudanças muito significativas né eu mencionei aqui a mudança de posicionamento do governador João Dória aqui em São Paulo mencionei o caso da ADPF mas eu acho que uma mudança mais duradoura e menos pontual que eu observei particularmente foi a cobertura da imprensa para casos de violência policial teve uma mudança importante assim na forma de abordagem na frequência com que esse tema é abordado então a gente tem uma transição para uma perspectiva mais alinhada mesmo com a democracia né às vezes a gente fala uma perspectiva mais garantista de direitos uma perspectiva mais progressista mas assim a gente está falando de democracia né se a pessoa não tem direito à vida não tem democracia assim e acho que o debate está muito em torno disso aqui no Brasil né de de perceber que a gente nunca teve uma democracia na medida em que grupos específicos a gente está falando de grupos majoritários né 54 57% da população brasileira negra não tem acesso ao direito à vida assim então essas transformações são fundamentais e eu acho que pelo menos foram essas mudanças que eu percebi assim na forma de abordar na quantidade de abordagens a essa temática que a gente tem tido desde então assim foi uma transformação que não diz respeito unicamente ao Brasil né recentemente eu participei de um intercâmbio formativo promovido pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos em que a gente conversava com com pessoas de diversos países que estão engajadas né na luta antirracista e na luta contra as desigualdades raciais contra a violência policial enfim tantas outras desigualdades que a gente tem em todos os setores de saúde educação e tudo mais e aí eu tô falando de artistas ativistas empresários enfim grupos diversos que relatam uma transformação também nos seus países né sejam em países da Europa países da África acho que não teve nenhum participante asiático assim mas na América do Sul na América do Norte a gente teve transformações globais e isso por conta do trabalho de vocês da imprensa assim e eu eu realmente bato na tecla assim que é vocês são fundamentais a gente depende muito de vocês e e o interesse por por essas pautas e por essas transformações é o que vai nos capacitar termos diálogos mais eficazes assim diálogos que nós possam avançar nessas questões bom nós estamos chegando ao fim estamos quase chegando ao fim do nosso programa então teremos mais algumas perguntas o debate tá bom e prosseguindo o debate eu gostaria de te perguntar Denis que no caso do George Floyd nós tivemos uma punição consideravelmente rápida muito também pela visibilidade que teve o caso mas é algo que dificilmente acontece no Brasil eu queria saber quais são os fatores que impedem que essas investigações de abuso e violência policial se transformem em ação penal e o que e que os agentes que cometem esses crimes sejam julgados e punidos essa é uma pergunta ótima porque a gente fica falando controle 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 mas não necessariamente dá tempo de falado porque o controle não funciona né é dificilmente esses casos são punidos e dificilmente esses casos são processados rapidamente né e não só no Brasil nos Estados Unidos também inclusive a punição do Derek Chauvin né é uma punição excepcional enfim eu entendo que não é o caso pelo menos é o que dizem os movimentos negros é o que diz a literatura estadunidense sobre sobre a realidade de lá em relação à atividade policial aqui no Brasil quais são os principais entrados né como eu disse os dois principais responsáveis por investigar a atividade policial a polícia civil que investiga os acontecimentos e aí a gente tem um problema que começa já na lavratura do boletim de ocorrência né enfim todo caso de morte decorrente de intervenção policial precisa virar um boletim de ocorrência e nesse momento o policial civil muitas das vezes reproduz o discurso do policial militar e não só isso mas neutraliza juridicamente alguns termos pra aquilo ficar mais palatável assim então essa coisa de quem como é o ditado quem conta um conto aumenta um conto sabe dessa coisa de transformar a narrativa ali em algo que seja mais palatável e que enfim acabe é uma forma de passar plano mesmo pro policial militar uma certa forma de colaboração assim é um outro problema que a gente enxerga mais no Rio de Janeiro do que em São Paulo é policiais civis que registram um boletim de ocorrência é de morte decorrente de intervenção policial como um anexo de um outro boletim de ocorrência de um crime que a pessoa estaria cometendo né essa vítima então como a gente não tem e aí eu vou tentar explicar me avizem se eu estiver sendo confuso porque eu tô vendo que eu tô falando de uma coisa falando da outra espero que eu faça sentido em São Paulo a gente tem o DHPP concentrando as investigações de mortes né então todas as mortes são investigadas em São Paulo pelo menos na capital no estado o resto do estado isso não é necessariamente verdade mas na capital a gente tem uma investigação de todas as mortes decorrendo de intervenção policial no Rio de Janeiro já não e aí o que a gente percebe é que quando tem a anexação desse boletim de ocorrência a um outro o que é investigado não é a morte decorrente de intervenção policial mas o crime que aquela vítima estaria cometendo e na medida em que você não investiga né quando isso chegar na mão do Ministério Público o promotor a gente tem casos com que isso acontece chega na mão do Ministério Público o promotor argumenta que vai arquivar o caso porque faz 16 anos faz 20 anos e aí os prazos no Rio de Janeiro são muito mais longos do que a gente observou em São Paulo e aí não estou falando de estatística oficial estou falando de uma amostra que a gente fez uma pesquisa recentemente está para sair o resultado eu espero que essa semana talvez na semana que vem sobre o posicionamento do Ministério Público assim então tem esses entraves que dizem respeito à Polícia Civil e eles têm um reflexo significativo na postura do Ministério Público né porque se o promotor entende ele não vai ter acesso ao que aconteceu as testemunhas vai ter acesso a um documento relatando o ocorrido e aí se esse documento ele favorece a versão do policial evidentemente que o promotor não pode tomar uma decisão em função de algo que ele não conhece ele vai decidir baseado no que está escrito ali e uma outra questão é que por vezes a gente observa que uma parte muito significativa do caso mesmo quando a gente tem eventos ocorrências que são muito suspeitas não fazem sentido em que as provas indicam que houve uso da força então casos em que tem tiro na cabeça a pessoa morta com um tiro na nuca com oito tiros pelas costas casos que são muito evidentes morte de adolescente desarmado enfim a gente percebe que os promotores ignoram todas as provas ignoram o depoimento das testemunhas e validam a versão da narrativa policial então é isso assim acho que esses são os entraves demora neutralização o pano que a polícia civil passa para a polícia militar e o pano que a promotoria passa para a polícia militar também e para as polícias civis enfim sim Denis está muito bom te ouvir mas nós chegamos ao fim do programa do primeiro episódio da quarta temporada com Denis Bacheco sobre violência policial então se quiser encerrar dar uma fala de encerramento fica à vontade eu queria só agradecer muito pelo convite pela oportunidade tive nos bancos da universidade da graduação não faz muito tempo fico muito honrado de ser o primeiro convidado da quarta temporada de vocês e agradeço a todo mundo que está nos ouvindo também muito obrigado nós que agradecemos agradecemos o público justamente que está nos acompanhando pelas redes então lembrando que semana que vem não teremos o programa porque é feriado então o próximo programa será dia 19 fique atento nas nossas redes sociais para saber quem será o próximo entrevistado então Denis muito obrigada pela participação e esse foi o Sem Estúdio encerramos agora boa noite e até a próxima e até a próxima